Em tempo, com muita gratidão, falar um pouquinho, irei falar um pouquinho sobre esse ministério de Deus na vida do pastor Luiz Mendes. Cinquenta anos de ministério, ganhando almas, quantas e quantas vezes eu vi com os meus olhos, ouvi com os meus ouvidos, Deus através deste ministério, almas e mais almas, filas, filas de irmãos, chorando, chorando, pedindo batismo, reconciliando, através deste ministério do pastor Luiz Mendes, um ministério dado por Deus para a noiva do Brasil e do mundo. Pastor Luiz Mendes, falar o quanto a noiva tem sido abençoado, sinceramente não consigo mencionar tantas bênçãos, cura, libertação, salvação, almas no altar pedindo batismo. Eu mesmo, desde criança, desde criança, eu ouço o pastor Luiz Mendes, acompanho o pastor Luiz Mendes, porque tive o privilégio de nascer nesta mensagem, vindo de uma família que me criou nesta mensagem, e ouvindo este ministério, vendo Deus trabalhando de uma maneira sobrenatural na vida do pastor Luiz Mendes. Gratidão a Deus, gratidão a Deus, gratidão por estar participando aqui, dando uma palavrinha de gratidão por 50 anos, pelos 50 anos de ministério do pastor Luiz Mendes. Sei que muitas foram as lutas e provas até aqui, até chegar aos 50 anos, mas lembrando daquela palavra, não? Até que é Benézio, pastor Luiz Mendes, até que o Senhor tem te ajudado, tem nos ajudado e continuará nos abençoando, cumprindo sim aquela escritura de Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós, quem? Jesus Cristo, onde? Bem antes da fundação do mundo, começou no pastor Luiz Mendes, né? Com essa unção, essa chamada, esse ministério abençoado para a noiva eleita, ele está aperfeiçoando, ele continuará te abençoando, pastor Luiz Mendes. Aceite a minha gratidão, meu abraço, minhas orações, quero dizer que estamos juntos nesta caminhada, e que Deus, que a porção dobrada do Espírito de Deus, esteja sempre com o irmão, com esse ministério, te dando vitória e mais vitória, bênção e mais bênção. Meu abraço, pastor Luiz Mendes, estamos juntos, pastor Pedro Vitorino, aqui em Sorocaba, igreja, região. Eu creio que o Brasil e o mundo ama o teu ministério, ama te ouvir, tem sido abençoado, repito, bênçãos, cura, libertação, salvação, bênção sobre bênção, pastor Luiz Mendes. A gente não tem palavra para expressar o quanto esse ministério tem abençoado esta noiva eleita do Brasil e do mundo. Aceite a minha gratidão, meu abraço, e até nos encontrar, companheiro pastor Luiz Mendes. Bênção sobre teu ministério, porção dobrada, em o nome de Jesus Cristo. Amém.